Fala, fala galerinha! Que é isso, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente veio mostrar pra vocês, assim Tem gente que a gente quer ser amigo de verdade A gente veio trazer personagens Pra gente construir uma amizade verdadeira e sincera Amanhã é o quê? Amanhã é o dia do amigo Assim, particularmente, porque tem vários dias, né? Vários dias Ninguém sabe dar o certo, mas o certo, na verdade Mas amanhã é o aniversário de uma grande amiga minha Eu considero um bom dia pra comemorar o dia do amigo pro aniversário dela É, sinceramente, se tu não me der bolo, viu? É, Lila, bolo pra todo mundo, viu? Eu quero bolo Primeiro personagem, eu acho que muita gente vai concordar comigo Amizade sincera, real A oficial Gente, Hermione, pra mim, sério Eu acho que dispensa qualquer justificativa Porque todo mundo quer ser amiga dela Porque não quer ser ela, ok? É, quando quer ser ela, quer ser amigo dela Pelo menos pra ver se... Dá uma enxagadinha assim O quê? Melhor pessoa, Hermione Por quê? Só isso mesmo O meu primeiro amigo sincero, de verdade É o Simon dos Instrumentos Mortais Eu peguei esse primeiro livro Apesar dele... É um amigo legal pra Clary aqui Não é o personagem que tem destaque Mas eu sei que mais pra frente da série Ele vai virar uma pessoa que as pessoas amam muito Que as pessoas realmente se apegam Então eu acho que ele seria um bom amigo Porque ele já dá indícios disso no primeiro livro O nosso segundo amigo foi um consenso A gente, né, decidiu que Astrid Jones seria uma amiga maravilhosa pra se ter Boa amiga boa Melhor amiga Inclusive a gente, né, aproveitando Tem vídeo falando sobre essa pessoa maravilhosa E sobre o livro E o que a gente achou Então é só clicar aqui no card Ou na descrição E ver o que a gente achou dessa pessoa maravilhosa Então o segundo livro é Minha queridíssima Emma Corrigan Vou só situar vocês Emma Corrigan é uma pessoa meio atrapalhada Ela está no avião Ela acha que o avião vai cair Se desespera contra todos os podres da vida dela Ao desconhecido E esse desconhecido não é nada mais, nada menos Do que o dono da empresa que ela trabalha Daí vocês tiram Eu tenho duas amigas Beijo Dan e beijo Daísa Que certamente fariam isso Então certamente é uma pessoa que eu iria me divertir muito E fazer uma amizade sincera Porque como não gostar dessa pessoa Que faz uma coisa dessa Não tem como é Porque eu iria achar maravilhoso Eu iria rir muito com essa pessoa Esse é outro Coitado E a próxima personagem Para se construir uma amizade sincera É Laila De Os Bons Segredos Essa pessoa É uma pessoa assim Amiga de verdade Tem suas coisinhas E suas manias Aquele amigo que você acha meio estranho Mas no fundo das contas É um amigo de verdade Sabe? Que tem algumas manias que você fica Pelo amor de Deus Porque você tá fazendo isso Mas que no fim das contas Com suas atitudes Mostra o valor da amizade A Cris Você identificou? Foi Me dediquei Ela é uma ketchup Eu também O quê? O meu quarto personagem É Cap É o melhor senhorzinho Pô Sabe aquele senhorzinho Que você quer guardar no bolso? Ele é a melhor pessoa Porque é um senhor sábio Ele é um senhor calmo Ele é um senhor que fala Eu acho que ele poderia me repreender Em alguns momentos Poderia Mas era pro meu bem Era pro meu bem Mas eu queria uma amizade com ele Porque é a melhor pessoa Pô A melhor pessoa A próxima pessoa com quem eu tenho maior vontade De fazer uma amizade sincera É Lécio Do livro Interlúdio Pelo amor de Deus Essa é a melhor pessoa Sério Você Assim Quem vê de fora Que não conhece Acharia uma coisa estranha Né? Porque É uma pessoa que chama a atenção É uma pessoa que Que a sociedade Tem um preconceito Mas é uma pessoa que É amiga De verdade Com todas as letras Em caixa alta Vocês não tem noção Eu tô me arrepiando aqui Só de falar E lembrar desse livro Do quão leste É especial para todos Eu ia botar ele também Mas ia ficar muito igual Aí Mas sério A amizade ficou só pra mim Eu posso também Ou então Ok Minha outra personagem Vai ser Ela tem vários nomes Nesse livro Ao longo da história A pessoa vai entendendo Por que Mas Macklin É a protagonista De O que aconteceu com a Deus E gente Na verdade Eu trouxe pra ilustrar Todos os personagens Realistas Irônicos E sagazes E joviais Ok Que eu sempre me identifico Porque eu me vejo Nessas pessoas Porque enfim Né A vida É uma grande piada Não é mesmo Gente Eu super seria amiga dela De verdade Porque eu super concordo Com várias coisas A última personagem Que eu achei Que merece Uma amizade sincera É Calma Não é a protagonista Porque ela é bem chata Não queria ter amizade com ela Mas é Nilima Nilima É a ajudante Do senhor Kadam Que ajuda né Que é o seu personagem principal A resolver as coisas que ela tem que resolver E Nilima é uma pessoa prestativa Uma pessoa atenciosa Uma pessoa organizada Uma pessoa esforçada Uma pessoa jovial Usando a mesma palavra Tá vendo? Olha Lendo inclusive É tão bom Então é isso aí pessoal Esses foram os personagens Que a gente achou Que valem realmente Ter uma amizade sincera Que vale ter uma amizade de verdade Pra se levar ao longo dos anos Aqui embaixo No box de descrição Tem um link Da gente da Amazon Onde esses livros Podem ser comprados E vão ajudar bastante a gente Deixa aqui nos comentários Porque assim Todo mundo tem isso né De querer ser amigo E tal A questão do apego Enfim Deixa aqui nos comentários Os seus amigos Quem você faria amizade sincera Inclusive Se vocês fariam amizade Se vocês já leram esses livros Com essas pessoas Maravilhosas E amáveis E amigas Quem é? Quem é? Quem é? O que? Quem é? Tu sabe quem é? Quem é? Red Quem é Red? O senhorzinho daqui É Cap Ai meu Deus Sabe com quem eu confundi? Eu confundi com Com o guarda Que a gente conheceu na Disney Porque era Red Que era o senhorzinho também era Tu é doido É Cap Tudo bem É Cap Estou morto De novo É Cap